Boa noite Ricardo, boa noite a todos. Os vereadores de Limeira devem começar daqui a pouco, a partir das 8 da noite, a votação da ordem do dia. Na pauta de discussão estão nove itens, começando por uma redação final de um projeto de lei do vereador Farid Zane, que torna obrigatória a emissão de declaração com o tempo de espera e de atendimento nos hospitais públicos e particulares aqui da cidade, como já acontece nas agências bancárias. Veja agora na tela o que também vai ser discutido nessa noite aqui em plenário. O projeto do vereador Carlos Rosler determina fixar placas de advertência sobre exploração sexual de crianças e adolescentes em todos os estabelecimentos destinados à realização de eventos noturnos, como hotéis, motéis e pensões. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que altera o valor e o repasse referente à subvenção social para três entidades do município, Casa da Criança, Centro Espírita Luz e Caridade e Recanto dos Idosos Nossa Senhora do Rosário. O vereador Carlinhos Silva acrescenta regras ao projeto que dispõe sobre a instalação de guarda-volumes nos bancos e define que os equipamentos devem ser isentos de qualquer tipo de cobrança pelo uso. Os vereadores também votam nessa noite a concessão de um título de cidadão e dois projetos de lei que tornam entidades da cidade como de utilidade pública. Com uma pauta de votação prometendo ser bastante tranquila hoje, as expectativas aqui na Câmara de Limeira estão mesmo para a próxima semana, quando começam os trabalhos das CPIs instauradas para apurar o contrato terceirizado da merenda escolar e também a suposta compra de um dossiê. Os trabalhos das comissões de inquérito começam nos próximos dias 14 e 15. Talita Requena para o Jornal da Cidade.